Pai. Oi, já acordou? Vem cá, eu tô num dormitório. Tá, eu dobrei a sua calça pra você. Valeu. E aí, cara, você pegou... Combate o aquecimento global. Sua safadinha. É melhor só beber água da próxima vez, né? Me ajudou muito. Não se atrasa pra festa, hein? Falou. Tchau. Tchau. Trio, feliz aniversário. Você me assustou. Oi, já acordou? Olha, eu sei que não vai fazer sentido algum. Combate o aquecimento global. Eu acho que eu tô pirando. Sua safadinha. Feliz aniversário. Eu já vivi esse dia. Alguém vai me matar hoje à noite. Quero ver entrar aqui agora. Tá tudo bem com você? Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Digamos que eu acredite que seja possível. Irrigadores. Alarme de carro. Na minha opinião, na minha opinião, se você tem inúmeras vidas, tem inúmeras chances de solucionar seu assassinato. E eu vou ficar morrendo até descobrir quem quer me matar? Quer viver até amanhã, não quer? Quem tá te matando? Sabe que é seu aniversário. A faculdade inteira sabe. São indícios de traumas graves. Deveria estar morta. Quando a gente revive o mesmo dia várias vezes, começa a ver quem é de verdade. Consegui! Que merda!